Quantos vendedores você tem com você lá hoje? Eu tava com dois, agora eu tô só com um. Que é o Diogo? O Diogo, é. O Diogo, pra quem não sabe, o Diogo hoje é o piloto que voa o helicóptero que voava antes. É, exatamente. E é um cara parceiraço e ele é um cara muito bom comercialmente, né? Ele veio de outras áreas, ele sabe tocar, sabe falar, porque tem tudo isso aí, né? Mas vender é uma coisa muito gostosa. Às vezes eu falo, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Porque o mercado é meio complicado, né, cara? Sim, sim, sim. É, mas aí acho que toda área, né? É, toda área. E na nossa área é o mais complicado, entra muito, sabe, gaiato, assim. É assim, eu acho que tem mercado pra todo mundo, mas eu acho que o cara tem que ser profissional. Sim. A gente criou uma associação, né, AERA, pra tentar dar uma moralizada nesse mercado, né? Que é a Associação das Empresas Revendedoras de Aeronaves. Até pra passar pros donos de helicóptero, né? Ir pros caras que estão comprando, pros compradores, saber que tem essa associação. Procurar pegar pessoas dessa associação. Principalmente pra quem tá entrando agora também, ter um respaldo, né? Exatamente, pra saber que aquelas empresas são empresas sérias, que vão dar uma consultoria boa pra ele, tanto em avião quanto em helicóptero, né? A gente tá aí, com a associação em pé, tamo participando de eventos, tudo, pra poder divulgar, né? É importante isso. Sim, sem dúvida. Porque, às vezes, ele tem um cara que tem só um celularzinho, que você vai, liga pro cara, compra o helicóptero com ele, o avião, nunca mais você acha ele na vida, e o cara te vendeu uma bomba. Entendeu? Aí o cara fala, pô, a aviação só tem picareta. Ah, mas o cara também que tá comprando, ele foi bem, bem... Mas, às vezes, entra, o cara cria um sitezinho, aí joga na internet, cara, o cara que tem as redes sociais, Instagram, Facebook, o cara joga um monte de propaganda lá. Meu, teve cara anunciando no Instagram, helicóptero meu com o meu nome, Walter Helicóptero, o telefone dele. Às vezes, você tá com máquina com exclusividade, o cara tá anunciando a marca, você tem que ligar pro cara, ó, meu amigo, por favor, tira o anúncio. E tudo amistoso até certo ponto, né? Até certo ponto, mas assim, sabe, não tem profissionalismo. O cara é incapaz de pegar uma foto, outra foto, ele pega a minha foto e põe lá. Assim, de outros amigos, nossa, aí do mercado, acontece com todo mundo isso, toda hora. Se o cara já... O começo do cara é assim, você já vê o problema que vai ser se você precisar de qualquer outra coisa. Se o cara não respeita certos limites, né? É complicado. Conta pra gente um caso bizarro aí, sei lá, uma situação de vendas, uma coisa bem estranha. O que foi mais estranho pra você trabalhar na aviação aí, que você se lembra? Nesse aspecto que você tá falando, né? Não, nesse aspecto, ou do próprio comprador, de ser, sei lá, o cara deu trabalho. É, alguma coisa assim. Eu contei esse aí pra você, que eu tinha que pagar essa conta alta aí, né? Sim, sim. Ah, mas teve já outros casos aí, desse de querer voar, o cara veio. Não, porque eu vou comprar um helicóptero e tal, fomos lá, falei com o dono do helicóptero, fizemos voo e tudo. E o cara sempre falava assim, não, tô pagando amanhã. Amanhã eu faço depósito. Dá aí a conta. Vou pagar com bitcoin aí. Ah, mas eu vou pagar que eu não sei o quê. Esse cara me ligou esse final de semana, nem atendo mais. Nem atendo mais. Então, assim, você sabe que é picaretagem, né? Ele fala comigo, fala com o Vitor, fala com o outro. Então, a gente tem muito em off, a gente tem uma listinha negra aí, sabe? Que a gente não divulga pra ninguém, mas os amigos têm essa listinha negra. Mas, assim, quando a gente já vê que o cara pilanta, a gente já coloca na lista pra ninguém cair, né? Pra não ter problema, né? A gente, porque a gente não quer pra gente, a gente não quer pros colegas, né? Então, assim, tem muito disso, infelizmente. Cara, o que eu acho o fogo, assim, disso é o cara não ter respeito com o teu tempo, com o teu trabalho. Que você fala, meu, eu tô perdendo o tempo da minha vida que eu nunca mais vou recuperar. Pra você ficar, talvez, sentindo com o ego melhor, porque vai achando que vai comprar um nome. Não vai, né? Ele sabe que não vai. Ele sabe que não vai. Ele sabe que não vai. É que nem aquela série. É uma merda, né? Tem os loucos, né? Então. Tem muito louco. Tem. O cara liga. Tem uma mulher aqui que é maluca, completamente maluca. Tem aquela liga, fala assim, ah, você não vai me atender? Liga pros meus funcionários, manda áudio. Porque eu quero comprar. Não sabe nem falar o nome da aeronave. Sabe o que eu vou comprar? Eu vou pagar em dinheiro. Eu sei o quê. Você vê, é louco da cabeça. Mas é que não é aquela... O cara que viaja na injecção, ele vai comprar três, quatro helicópteros. Eu já vi vários casos assim. Tem aquela série do Netflix lá. Ele assina o contrato. Ele assina o contrato. Assina o contrato e não honra. Caramba. Ela tem aquela série do Netflix, Inventando Ana. Vocês já viram isso daí? Que é uma menina que é uma... É uma... É uma picareta. É uma russa, alemã, que foi pros Estados Unidos, pra Nova York. Ela conseguiu enrolar toda a alta sociedade de Nova York. Assim, com as coisas mais absurdas. E ela fez isso por alguns anos. Foi presa. Eu tava presa até agora. Eu vi isso aí. Eu vi. É esse tipo de perfil. Tem vários. Tem o cara lá que se passava de Constantino lá. Também. Também. Que hoje escreveu um livro. É, saiu o filme. E sabe o que é mais legal, velho? Quais são as séries que mais fazem sucesso? Essa é essa. O cara fica se... O cara fica, tipo, se imaginando ser o cara, ser o safado, né? Aí você põe, às vezes, sei lá. Você pega a história do Warren Buffett lá. Puta, investidor bilionário. Aí você mostra em graça. Lançaram uma série e vão falar, meu, que bota. O cara tem a mesma caminhada há 40 anos, né? Eu não quero ser esse cara. O que aconteceu com a gente agora, esse ano? Pô, com o Diogo e tal. Não, Gualdo. O cara vai depositar. O cara foi pro banco. Eu falei, meu... A gente já tá vendo isso aí faz tempo, né? Sim, a gente tem mais experiência. Modéstia à parte. Mas assim, eu falei, meu, esquece, cara. Mas aquilo, o vendedor sempre tem... É, porque ele tá na esperança de cair o cacau, né? ...a expectativa de querer vender, entendeu? Então ele acaba acreditando em algumas conversas. Eu já caí nisso. Sim. É, mas é porque as expectativas... Mas hoje a gente já tá mais vacinado, né? Então, assim, o cara vai, você manda contrato. No nome da empresa, não sei o que. Não é o que você vai ver, meu. Não tem nada. Nada, nada, nada. É perda de tempo. Isso aí que você falou. Acho que o cara é doente, só pode ser doente. Porque ele não vai conseguir comprar. E ele sabe que não vai. Mas é que nem aparece nessa série. A pessoa acaba acreditando na própria mentira. É, mas é uma doença mesmo. É uma doença. Sustenta aquilo e ela... Assim, o inconsciente dela até sabe que não vai dar certo. Mas ela vai sustentando até o negócio estourar. Mas você já chegou a algum ponto, tipo, falar as verdades pra um cara ou outro? Eu tive agora esse ano uma briga com um cara no telefone. Bem feio. Ele veio pra comprar uma 169. Cara, eu passei uma vergonha com o dono do helicóptero. Um cara que disse que tinha uma mineradora, não sei o que. Esse cara era um intermediário. Diz que o cara era patrão dele, não sei o que. E... O negócio passou, ficou chato pra caramba. E aí, bom, morreu o assunto e ele voltou. Ó, agora tô com o dinheiro, não sei o que. Aí eu falei, meu amigo, não quero mais falar... Aí o cara me xingou no telefone, tudo, eu bloqueei. Não quero gente assim na minha vida, entendeu? É só perda de tempo, né? Não, pra quê? Pra se estressar, pra se arrumar problema com o dono do helicóptero. É, você se queima com o cara, né? A gente tem um nome no mercado. É ruim, sabe, você se queimar. Você leva um negócio, prepara contrato, tudo pra depois furar. É muito chato isso, entendeu? É, adversidades acontecem. Mas sim, cara, você sabe que o cara tá fazendo aquilo, às vezes de maluia mesmo. Não, a gente às vezes cai num assim, cara, que chato isso, sabe? A gente, por mais que filtre... Sim, tem jeito, né? O cara, você vai ver lá o contrato social, você entra lá no CNPJ do cara, o capital social do cara é de 10 bi. Pô, você entra e fala, pô, legal, né? O negócio parece ser sério. Quer dizer, o cara já consegue, começa o golpe já desde a base. Você pode pôr o que você quiser no teu capital social, né? Precisa ver se você tem o dinheiro, então... Cara, é difícil, difícil. Putz, você vê que muitas vezes as documentações não servem pra nada, né? O cara vai lá, abre um capital de 10 bi, tem 2 reais na conta. Rapaz, já tive assinatura de recibo falsificada, em cartório, assinado por autenticidade. E eu tenho história, gente. Nossa! A gente fica até meia-noite aqui contar histórias aqui, eu vou falar pra você. É muito chato isso, cara. Muito chato. É, é o que eu falei. É, e você tem que ter estrutura jurídica até pra ser resguardado isso aí, né? Não, a gente tem, a gente tem. Mas é, acontece cada uma, cara. Você vende ele copa um cara que você acha que é sério, é bandido. Deve ter muito, né? Porque hoje em dia, tipo... É difícil hoje em dia. A gente tem a ideia, tipo, você pensa no bandido. O cara sem camiseta, arma na mão, mas não é assim, né? Já passou faz tempo. Não pode gravar até. O cara é mais bem vestido, caramba. Fala melhor, inteligente pra caramba do que os... É difícil, cara. A gente às vezes passa uma super hang aí. É, né? São os ossos do ofício, né? Pois é, faz parte, né? Tchau. 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 Tchau.